Queija! Melhor do ano, você que gosta! Queija! Melhor do ano, Liberty City é que você mais gosta! Em todo o país, ou em todo o planeta, né? Queija! A que você mais gosta é na costa oeste da cidade! A que você mais gosta! 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 Desculpe a demora, ia fechar a porta Que já, você que mais gosta desse ano Você que mais curte aqui É vocês Do ano que vocês mais gostam É Esse local aqui Muito bom, né Que já, você que mais curte esse ano É o que vocês mais gostam pra vocês Que já Que já, você que mais curte o ano inteiro Você que mais gosta é o Bert City Você que mais gosta desse ano É vocês na cidade Que já, você que mais gostam do ano inteiro Desculpe a música 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 Música